Olá, fera! Vamos neste encontro estudar com você um pouco de Morfologia de Árvores do Cerrado. Habilidade 28, tá? Pede que se associe características adaptativas dos organismos com seu modo de vida ou com seus limites de distribuição em diferentes ambientes, tá? Em especial em ambientes brasileiros. Cerrado é um dos nossos biomas e aí os seres vivos desse bioma vão ter características muito peculiares. Vamos pegar aqui, não é? O Cerrado, ele vai ter esta área, é a área original do Cerrado. Obviamente, o Cerrado hoje é muito agredido. Muitos rios estão perdendo suas nascentes nessa região inteira do Cerrado que vai pegar estados da região centro-oeste, da região nordeste, tá? Da região sudeste, ok? Então, bem interessante que o Cerrado, ele vai perpassar por várias regiões geográficas brasileiras. Quero chamar a atenção de três características das árvores do Cerrado. Casca muito grossa, o sube, para ser resistente ao fogo. Porque o fogo no Cerrado, ele é biológico, o fogo espontâneo. E ele é até importante porque as cinzas que caem dessa parte do sube, porque a árvore não vai ser queimada totalmente, é queimada só a parte externa. Esse tecido morto, o sube, uma casca muito grossa. E aí, o que é que acontece? Isso vai enriquecer o solo que é pobre em sais minerais. Então, é um fogo biológico, tá? Uma outra característica é que as folhas, assim como as gemas, gemas, o que é isso? Lembre que no caule, a gente tem gemas. E os caules são bem retorcidos, porque toda hora queimou aí, rebrota para esse lado, queimou, rebrota para o outro lado. Então, os troncos retorcidos e um sube bem grosso. As folhas e as gemas, as áreas apicais, onde tem rebrota, tem densa à pilosidade, muitos pelos. Para quê? Para proteger. Então, quando tem o fogo, isso vai estar chamuscando esses tricomas. Na verdade, o nome é tricoma, mas a gente também chama de pelo para proteger a área de rebrota. E as raízes das plantas de Cerrado. Gente, até plantas muito pequenas no Cerrado, elas vão ter raízes profundas. Raízes que vão até 20 metros de profundidade. E eu estou falando de plantas pequenas. Algumas plantas que, por exemplo, essa espécie aqui, a Andira humilis, que é do Cerrado, ela é uma plantinha herbácea e a raiz vai até 20 metros de profundidade. Tá certo? Árvores também com raízes muito profundas. Para quê? Para pegar sempre água. Porque o Cerrado, ele faz parte do grande bioma savana, tá? A nível de mundo, o Cerrado está incluído no grande bioma savana. E as chuvas no Cerrado, há época de estiagem. E as árvores vão exatamente estar tirando essa água do lençol freático. Tá certo? Por isso, tem esse sistema radicular sempre profundo. Vamos resolver essa questão. Elen gosta muito do Cerrado, até porque Brasília, onde fica lá a sede do Inep, o bioma de Brasília é exatamente o Cerrado. Vamos lá. Muitas espécies de plantas lenhosas são encontradas no Cerrado brasileiro. Plantas lenhosas são árvores, tá bem? Para a sobrevivência nas condições de longos períodos de seca e queimadas periódicas próprias desse ecossistema, então a queimada é do ecossistema, essas plantas desenvolveram estruturas muito peculiares. A pergunta é, as estruturas adaptativas mais apropriadas para a sobrevivência desse grupo de plantas nas condições ambientais do referido ecossistema são casca fina, não, eu já disse casca grossa, casca fina, nada, nada. Caule estreito, não. Rete e linho, jamais. Cerrado tem caules tortuosos, por quê? Foi o fogo, rebrotou para esse lado, agora é o fogo, rebrotou para esse outro lado. Então, caules tortuosos. Folhas estreitas, quer dizer, pequenas, tudo bem. Membranosa, quer dizer, fina, não. As folhas do Cerrado são bem resistentes. Elas têm, além de uma camada de tricomas, muitas também têm uma camada de cera. Cera, que é um lipídio, cerídeo, na verdade, e que vai reduzir o processo de transpiração, porque ajuda na impermeabilização da folha. Gemas apicais condensam pilosidade. E a letra é raiz superficial. Então, o aluno, ele até elimina e chega na resposta. Raiz superficial, não. Cerrado as raízes são muito profundas. Gema apical, onde vai ter rebrota. Condensa pilosidade. Exatamente, imagina, tá? Que aqui esse equipamento preto é uma gema e todos os meus dedos são os pelos, também dito tricomas. E aí, o que é que a gente vai ter? Quando vier o fogo, queima aqui, não queima a gema. E depois a gema rebrota. Então, por isso, letra D, algo fantástico. Veja, uma questão detalhista de botânica. E no Enem, sobretudo botânica, cai muito interligando com ecologia. É muito clássica essas questões. Aqui foi característica do cerrado. Há perguntas com características de caatinga, com características de mata atlântica, características de manguezal. Tudo bem? Lá na nossa plataforma de aulas, nós temos aulas específicas para cada um desses biomas brasileiros. Aproveite tudo que a gente tem para você. Um grande abraço! Tchau, tchau.